Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza. Aonde que eu estou aqui, meu filho? Estou aqui na BR-381, exatamente aqui em Bom Jesus do Amparo. Aqui na frente, escavadeira hidráulica fazendo os cortes aqui em cima. Aqui caiu um pedaço do barranco aqui e a escavadeira hidráulica está aqui trabalhando e trabalhando bonita. Fica esperto, tem que ter fim aí, meu filho. Fica esperto, tem que ter fim atravessando aí na sua frente aí, vou ficar velhaco. Olha só. Rapaziada, está aqui finalizando os trabalhos aqui. Vamos jogar lá, vamos jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Agora, pelo jeito que eu estou vendo aqui, vai ficar bom, vamos. Vai ficar top. Agora é aguardar para ver se não vai cair de novo, né? Aqui é barranco, meu filho. Chuva e tal, que é trem todo. Vamos derivar de lado aqui, ó. Tem que ficar esperto, tem uns fio atravessando aqui, ó. Aqui no visual aqui, não estou vendo ele, mas eu sei que tem fio aqui atravessando. Fica esperto aqui, esbarra nele, o tombo é certeiro. Lá embaixo, vou virar aqui. Lá embaixo, lá, ó. Cadê? Olha lá, ó. Ali embaixo, ali, ó. Vamos jogar lá, vamos jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Aqui, ó, é o trevo, que vai para Bom Jesus do Amparo. Lá embaixo, lá. E aqui é onde a escapadeira hidráulica está fazendo os trabalhos. Aqui é exatamente aqui nas bananas, como diz o pessoal da Brasil. Isso é o que lá? Nós estamos lá nas bananas e tal, aqui é o trem todo. Aqui é a escapadeira aí, ó. Escapadeira está aqui firme e forte aqui. Tem um rapaziada ali em cima, lotado de pedra ali, ó. Olha lá, a quantidade de pedra. Acho que eles falam banana, porque aqui em cima, aqui, ó. Essa área aqui em cima, que era cheia de banana. Acho que é isso. Aqui nessa pista aqui, ó. Aqui é a BR381, pista antiga. Ali, ó. Atravessava aqui, ó. Cortava no meio certinho aqui, ó. E passava para o lado de cá. Está vendo ali, ó? Passava para cá, ó. Agora, fizeram a pista nova aqui, ficou sensacional. Isso aqui ficou bom demais. O negócio que eu estou vendo muito aí é que é o seguinte. As placas quebram e em vez deles virem e trocar as placas e resolver o problema, não. O que que eles fazem? Eles colocam asfalto. Asfalto não funciona, meu filho. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui a inclinação, para a gente ver como está aqui a inclinação. A inclinação aqui, aparentemente, está boa. Olha só. Ali, onde estão encarregados ali, ó. Eles colocaram umas pedras ali. Tirou bastante pedra aqui, ó. A inclinação aqui, aparentemente, está boa. Está bem, bem deitado aqui, ó. Agora é aguardar para ver que está chegando a época de chuva. Daqui a pouquinho, meu filho. Ah, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho começa a chover. Vamos voltar aqui, vamos subir aqui, subir aqui a milhão. Subir, subir com tudo. Vamos dar um pulinho lá em cima, lá. Aonde que o povo estão fazendo os trabalhos aqui de contenção. Vamos dar contenção com pedras. Está logo na minha frente ali, ó. Subir aqui, que aqui é uma subida. Aqui na BR-381. Aqui em Bom Jesus do Amparo. As carretas descem, é que descem com tudo, viu? As carretas descem, é que descem a milhão. Vamos aí para frente, olhando para baixo. Deixa eu ver aqui. Aqui eles acertaram também. Provavelmente deve fazer aquela plantação do capim para ajudar. Agora no meio aqui, ó. No meio da tela aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Vou jogar lá, vou jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Aqui tinha uma canaleta, que é onde descia um montoeiro de água de nascente. Gente, ó, no meio da tela aqui, ó. Aqui desci uma água aqui. Das nascente que tem para cima aqui, ó. Mas vamos subir em cima. É ir para frente. E levantando agora. Porque aqui é uma subida. Aí fica parecendo que está na mesma altura. Não está, não. Aqui é uma subida. A tendência é que o drone vai ficar mais baixo. Aí tem uns fios atravessando aqui. E aí, meu filho, tem que ficar esperto. Olha só. Aqui é onde eles estão colocando aqui a parte das pedras. Contenção com pedra aqui, ó. Rapaziada ali embaixo, ali, ó. Vamos jogar lá, vamos jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Olha o povo aqui embaixo aqui, ó. Trabalhando e trabalhando a todo vapor. Parabéns aí, porque essa contenção de pedra aí vai ajudar bastante a segurar esse barranco. Só que ali onde está tendo a contenção de pedra é exatamente, aparentemente, é exatamente onde tem a canaleta. Agora não sei o que é que estão arrumando ali. Vamos subir mais aqui, ó. Vamos chegar aqui em cima, que é onde está essa escavadeira hidráulica. Porque aqui também tem uma rapaziada fazendo os trabalhos aqui, ó. Os trabalhos na contenção aqui, ó. Olha o povo aí, ó. Olha, meu filho, está em rápido demais, calma. Olha lá. Vamos jogar lá, vamos jogar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Está fazendo aqui uma outra camada aqui, ó. Isso aqui, aparentemente, vai ficar bom. Mas vai demorar, vamos. Pelo que eu estou vendo aí, rapaz, tem uma demorada demais, meu filho. Acho que, vamos ver se esse ano fica pronto, né. Pelo jeito aqui, tem bastante serviço para esse povo aqui ainda. Bastante serviço. Essa carreta branca na minha esquerda está indo no sentido Governador Valadares, Patinga e tal, que tem tudo. Subindo aqui, na minha direção, indo na minha frente ali, no sentido Belo Horizonte. E aqui embaixo, segue a rapaziada trabalhando aqui, ó. Agora aqui é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. E vamos levantar aqui, vamos derivar para cá, ó. Vamos levantar e vamos afastar aqui, ó. É um vídeozinho de 8 minutos, estou com 8h17. Vou até finalizar esse vídeo aqui. mas mostrando para vocês como que está ficando aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal, não. Simplesmente, não. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho, meu filho. É aqui na BR-381. Exatamente aqui em Bom Jesus do Amparo. Os trabalhos aqui estão indo, estão fluindo, fluindo até bem. Daqui a pouquinho isso aqui vai estar pronto. E aí sim. E aí vamos ver o que vai acontecer quando começar a chuva. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. E lá, 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 lá está o barranco lá que caiu, desceu. Porque aqui em cima aqui tem muita água. Muita água de chuva. esses carros aqui, ó. Essa motoca aí, ó. Sentido interior. Carreta da direita subindo ali. Sentido Belo Horizonte. Tchau, 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 tchau.